E graças ao saldo de gols, o Santos garante uma vaguinha para a fase decisiva do Brasileirão. Contra o São Caetano, os meninos da vila tropeçaram. Quem brilhou foi o filho de um Santista. Seu Aguiar viajou quase quatro horas para ver o filho dele completar 100 partidas pelo São Caetano. Mas tinha de ser contra o Santos? Sou Santista e vou de coração dividido. O coração Santista é justo. O empate, o empate está bom demais. Filho rebelde, num primeiro tempo morno, Claudecir é o único que leva perigo ao gol do Santos. O único que leva o gol ao São Caetano, 1 a 0. E Claudecir ainda vai comemorar de novo e será no segundo tempo. Nem tanto quando Luiz Carlos Capixaba domina na área e faz 2 a 0. Muito menos no momento em que Alex desconta para o Santos. 2 a 1. Mas principalmente quando o próprio Claudecir amplia de cabeça, 3 a 1. O sorriso não se desfaz nem quando Dininho comete pênalti em William e Alberto converte, 3 a 2. Pois o gol não tirou a vitória do São Caetano, do filho do seu Aguiar. O filho amado dele fez 2 gols, mas acho que ele torceu também um pouco para o São Caetano. Acho que ele ficou feliz também por eu ter feito os 2 gols. A desobediência de Claudecir não foi suficiente para eliminar o Santos, que se classificou em 8º lugar e vai enfrentar o líder São Paulo na próxima fase. Já o São Caetano manteve o segundo posto e tem a vantagem do empate no confronto com o Fluminense. Para o Santos foi a segunda derrota seguida. A classificação só veio porque o rebaixado Gama venceu o Curitiba. Parabéns para o time do Gama, que mesmo rebaixado, representou bem o seu cenário. E os 8 que ficaram foram por mérito. E os 8 que ficaram foram por mérito.